Olá pessoal, tudo bom? Que bom ter vocês aqui comigo de novo no canal. Hoje nós vamos fazer um cestinho, ovinho de Páscoa, com barbante, com cola, tá? Da Tecbond, com cola branca artesanal da Tecbond, e vamos usar outros materiais, outros tipos de cola, vamos usar um balão, né? Vamos usar a água aqui, que eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer, e alguns feltros sublimados da Nalane Arte Sublimações, que vão nos ajudar a decorar a nossa cesta depois de pronta, ok? Então, como que nós vamos começar? Nós vamos começar, em primeira mão, preparando uma essência, uma misturinha de cola branca da Tecbond, tá, ó, cola branca, ok? Artesanal da Tecbond, com água. Essa misturinha, ela vai ajudar a fixar o nosso cesto de balão, tá bom? Um pouquinho de água, não coloquem muito, tá? E façam uma misturinha pra que essa cola, ela fique um pouquinho mais aguada, pra facilitar o nosso trabalho, tá bom? Vou misturar aqui e já volto. Misturinha feita, ó, gente, pra vocês verem a consistência da nossa misturinha, ó, tão vendo? Ela fica mais aguadinha, tá? A gente vai encher o nosso balão do tamanho que a gente quer a nossa cesta. Olha, eu não vou criar uma cestinha muito grande, então, eu vou deixar o meu balão assim, tá bom? Eu vou medir aqui, no feltro que eu vou usar, um pouquinho mais. E aí, você fecha o seu balão, você amarra o seu balão aqui, tá? Agora, o que você vai fazer? Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o seu barbante e vai colocá-lo nessa água. Aí, ele vai, toda vez que ele vai passar por essa água, tá? Aí, você vai vir aqui, vai definir aonde é a altura que você quer a sua cesta, tá? Ó, mais ou menos aqui eu vou parar a minha cesta. E aí, você vai fazer uma volta assim primeiro, certo? E aí, você vai trançando aqui, tramando o seu fio. O seu fio sempre tem que passar por essa misturinha de água com cola, tá bom? Deu um nozinho aqui, ó. Ele vai passar sempre por ali, você vai tramando aqui, tá? Ó, vai enrolando, enrolando. Não esqueça de puxar o seu barbante. Larga o seu barbante lá na colinha, na mistura de colinha. Opa, derrubei vocês, né? Ó, larga lá na colinha e vem enrolando, certo? Só vem enrolando. A forma como você enrola, tanto faz, tá bom? Só precisa enrolar bastante, bastante, bastante. O que você pode fazer também, eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Deixa eu botar mais o barbante ali. É vir até a parte de cima do balão, tá? Por quê? Porque a gente recorta depois, tá? Então, você pegou aqui, ó, você faz toda a volta até lá em cima no balão, ó. Pra fixar mais fácil o seu cestinho. Eu vou enrolar um pouquinho aqui e já volto, tá bom? Você vai enrolar o seu barbante por toda a volta do seu balão. Porque depois a gente pode ir cortando, tá bom? Ele tem que ter cola em tudo, ó, você vai deixando ele bem molhado, ele vai tá bem molhado, tá? Agora você vai colocar até esse barbante secar no solzinho penduradinho, certo? Pra pendurar aqui até que seque o barbante. Enquanto vai secar o seu balão com o seu barbante, você vai pegar o feltro sublimado da Nalane, esse conjuntinho do coelhinho. E aqui eu vou usar um forrobel, ó, uma manta, tá? Uma manta pra deixar ele mais estruturadinho, tá? Aí nós vamos usar a cola spray permanente da Tecbond, tá? Você agita ela assim bastante. Isso nós vamos fazer pra dublar o nosso feltro, tá? Você vem aqui e você vai dar alguns jatos. De longe. Ela é permanente, tá, gente? Então, ela cola mesmo, tá bom? Aí você vira aqui, posiciona aqui no seu feltro. Essa não é reposicionável, tá, gente? Ela é permanente. Colou, tá colado. Tem que cuidar pra ela não respingar muito nas partes de fora, tá bom? Porque ela cola no dedo, ela cola em tudo, tá? Colou, tá colado. E vamos deixar ela ter o tempo de secagem dela pra ficar certinho, tá? É bem importante, eu não coloquei muito aqui porque eu tô fazendo vídeo dentro de casa, que você faça isso na rua, com janela aberta, né? Porque ela tem um cheiro bem forte, tá? E se você não quer que fique cola por tudo o seu ateliê, porque ela espirra longe, você faz na rua, num cantinho que não tem problema, ou numa caixa de papelão que não tem problema de ir pros lados a cola pra não ter problema de sujar toda a sua casa, né? Tá bom? Ó, e aqui ela tá dublada, tá? Nós vamos dublar ele, ela bem fofinha aqui, pra ficar bem bonitinha a nossa casinha do coelho. Com a casinha dublada, seca, a gente vai recortar aqui onde tá o nosso traço, que é uma marcação que os feltros suprimados da Annalane já fazem pra facilitar o nosso serviço. Isso tudo a gente vai fazendo enquanto a nossa cestinha tá secando, tá bom, gente? Ó, você vem aqui e você vai recortar. Eu aqui, como fiz dentro de casa, tá? A gente tem alguns espacinhos que, de repente, eu vou ter que dar uma recoladinha, tá? Eu vou mostrar pra vocês, pode deixar. Então, você vem aqui e você vai recortar. Se quiser recortar no outro traçado, tá bom? Eu tô cortando pro lado de dentro, pra não ficar aparecendo esse pedacinho. E você vem recortando. Aqui, eu vou cortar bem na portinha laranja. Tá? Ó. Aqui também eu vou cortar um pouquinho mais pra dentro. Então, você vai vendo ali, vai recortando onde você achar melhor. Eu não quero que apareça esse traço ali, né? Então, eu vou tirar ele. Ó, tá? Tá mais grossinho, ó. Tá dubladinho. Não tem necessidade de botar no outro lado, porque nós vamos enfeitar a nossa cestinha assim com ele, tá bom? Agora, as cenourinhas a gente recorta também, né? Porque as cenourinhas vão decorar o nosso coelhinho. Eu vou ali recortar as cenourinhas e já volto. Agora, já temos as nossas cenourinhas recortadas. Já temos a nossa casinha de coelho dublada. Agora, a gente vai fazer o nosso coelhinho. O nosso coelhinho, a gente recorta ele um pouquinho mais largo assim. Posiciona ele num feltro branco. A alfineta. E agora, a gente vai recortar os dois feltros juntos, deixando uma borda maior, que é por onde a gente vai fazer a nossa costura. Ó, vão deixando uma borda maiorzinha, que é onde a gente vai fazer os nossos pontinhos caseados. Vai fazendo a volta em todo o coelhinho. Vou terminar de recortar o coelhinho e já volto. Coelhinho todo recortado, ó, ele tá dublado. Tão vendo, ó, porque tem uma parte de branco atrás. Aqui, ó, ele tá... A parte sublimada e a parte feita. Aqui, agora, nós vamos casear e vamos deixar um espacinho em branco pra que a gente possa encher. Eu vou deixar aqui do lado da cenoura aberta pra que a gente possa encher. E aí, nós vamos casear ele todo com linha branca, tá? Você vai fazer o seu caseadinho, todo ele de linha branca, pra nós enchermos o nosso coelhinho, certo? Ó, você vem caseando todo o seu coelhinho. Esse coelhinho vai compor a nossa cesta com o balão e com o barbante. E nós vamos ter ele bem gordinho, bem fofinho, enfeitando a nossa cesta. Eu vou casear todo o nosso trabalhinho, todo o nosso coelhinho. Vou fazer toda a volta no caseado aqui, até chegarmos na ponta da cenoura e volto pra terminar com vocês. E você segue enchendo, tá bom? Ó, agora você vai encher todo o seu coelhinho naquela parte que você parou ali, tá bom? Você vai enchendo todo o seu coelhinho. Vai botando fibra siliconada no espacinho e vai enchendo, tá bom? Ó, todo ele. Até que seu coelhinho fique bem gordinho. E os cachorros estão latindo e já volto. Pode encher, tá todo cheio de fibra, a gente vem aqui e fecha o nosso coelhinho com o nosso pontinho caseado, tá? É só fechar agora a nossa costurinha. Você fecha, vocês viram que eu deixei essa bordinha branca justamente pra que a gente tenha esse espaço pra casear todo o nosso coelhinho. Joga o nosso fiozinho pra trás e arremata. Então, estamos prontos agora com o nosso coelhinho, a nossa casinha, nossas cenourinhas. E agora, a gente vai enfeitar o nosso cesto de ovinho com barbante. Bom, gente, ó, secou, tá? Tá todo sequinho a nossa cestinha. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente fura esse balão, tá? Uxa, deu um estouro. Ó, e aí tá pronta a nossa cestinha. Agora, a gente vai modelar essa cestinha como a gente quer, né? Se a gente não quer ela aqui tão alta, a gente vai cortando. Então, eu vou ir cortando aqui, ó, pra modelar essa cestinha como que eu quero que ela seja, tá bom? Como que eu quero que fique o meu enfeite. Vamos arredondar aqui, eu vou tirar mais um pouquinho aqui. Então, você vai fazer ele conforme o seu gosto agora, depois que ele secou, tá? Ó, tão vendo, ó, que você modela agora do seu gosto. Eu vou dar uma dobradinha aqui nos cantinhos, ó. E vou dar aqui uma leve achatada aqui, ó, tá? Ó, pra que essa achatada? Pra que ele possa parar assim na mesa, tá bom? Ó. Tá? Ó. Você vai deixar ela aqui na profundidade que você quer, né? Ó. Tá, ó. Porque agora você vai fazer o resto da decoração, tá? Acho que eu vou botar aqui. Com o coelhinho aqui. Decorar, né? E o que que eu fiz aqui? Eu peguei uma tira verde, né? Que faça mais ou menos a volta aqui no meu ovo. Ó, nesse meu... Na minha cesta. E vou cortar ela em... Vou fazer vários piquezinhos aqui. Deixa eu dobrar aqui que fica mais rápido. Que a gente já vai fazendo de duas em duas daí. Piquezinhos aleatórios, tá? Isso aqui vai fazer uma graminha pra nós posicionarmos a casinha e o nosso coelhinho. Pode ir uns mais fundo, uns não tanto. Em toda ela, tá? Toda essa batida. Isso aqui é feltro, tá, gente? Isso aqui eu fiz com feltro, liso, verde. Não tem uma largura, você vai fazendo ela conforme vai dando aí, tá? Como nós vamos posicionar a casinha mais ou menos aqui na lateral da nossa cestinha, tá? Nós vamos começar colando o nosso chãozinho aqui assim. Porque daí a lateral fecha caso ele não tenha que cheque. Então, você vai passar a cola quente aqui e vai posicionando ele. Tá? Ó. Vai passando a cola quente e vai posicionando ele pra fazer a volta na nossa decoração de Páscoa. Se você quiser deixar ele no formato de ovo, você pode deixar. Que é só não arredondar aqui embaixo, né? Eu afundei um pouquinho a parte do meio aqui embaixo, ó. Pra que ele pudesse ficar paradinho na mesa, né? E é só... Opa! É só vim colocando. A cola quente que eu tô usando é da Tecbond também, tá, gente? Todas as colas que eu uso nas minhas aulas são da Tecbond. Ó, tá? Chegou aqui. Pode sobrepassar um pouquinho, não tem problema. Até que vai ficar mais bonitinho, ó. Sobrepassou. Não sobrepassa muito, porque na emenda aqui agora eu lembrei que a gente vai botar a nossa casinha, tá? Tá? Sobrepassou o nosso fundinho, ó. Tá? Agora a gente vai vir posicionar a nossa casinha, tá? Então, nós vamos posicionar ela aqui, ó, na parte do meio. Como a gente não tem, nessa outra parte aqui, a gente não tem muita base, olha lá, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pedacinho do feltro branco, deixa eu ver onde é que eu coloquei ele. Um pedacinho de feltro branco, só pra ele ser a nossa parte aqui de dentro, ó. Ele vai ser a nossa parte aqui de dentro, que vai colar aqui dentro, ó. Tá? Ó. Sim. Ok? Então, pode posicionar onde você quer a sua cestinha. Aí você coloca a cola quente lá no seu feltro. E vem aqui pra pressionar contra a nossa casinha sublimada. Ó. Por garantia, vamos colocar mais um pedacinho aqui na parte mais acima da nossa casinha, ó. Aqui em cima. Tá? Ó. Então, ficaram dois pedacinhos internos dentro da nossa cesta. Tá? Ó. Agora a gente vai posicionar o nosso coelhinho ao lado da casinha. E a mesma coisa, pra nós prendermos o nosso coelhinho, a gente pega um pedacinho de feltro, né? Vem aqui, coloca a cola na parte de trás do pedacinho de feltro, posiciona onde você vai botar o seu coelhinho na cesta. Posiciona o seu coelhinho e vem de trás e prende. Aqui no verde a gente pode prender também, ó. Passa cola quente e prende aqui na parte verde do feltro, aqui já tem uma base, né? Olha aí como tá ficando a nossa cestinha. Tá? Agora a gente vai pegar um laço, aqui eu fiz um laço de fita de cetim, tá? Nós vamos colocar aqui em cima. Aqui em cima. Também com cola quente, tá? Cuidado, tá, gente? Cola quente, ela é quente mesmo, tá? Aqui nós vamos cortar esse aqui que tá sobrando, ó. Essas pontinhas que ficaram sobrando, hein? Agora a gente coloca a nossa palha, né? Que vai ser fundo da nossa cestinha. E tá pronta a nossa cestinha de Páscoa. Olha ali. Prontíssima, prontíssima a nossa cestinha de Páscoa. E aqui eu vim pra vocês verem, ó, como ficou a cestinha, adicionei as cenourinhas, né? Que a gente não tinha colocado, ó. Super legal, hein? Pode botar biscoitos, pode botar chocolate, né? O que vocês quiserem. Curtiu? Deixa um like aí, se inscreva no canal e aguarde para os próximos vídeos. Obrigada!